Então, teoricamente, a pessoa que ficasse sentada ali no centro do espelho, ela estaria em diversos locais no espaço-tempo contínuo. Você sabia que é possível atravessar espelhos? Eu vou te contar aqui hoje um caso bizarro de um experimento científico que aconteceu na Rússia. E as informações que eu vou te passar aqui dentro desse vídeo, elas vão abalar toda e qualquer célula do seu corpinho. Então, se prepare. No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo sobre um experimento feito em 1990, conhecido como o Espelho de Kozirev. Se você ainda não ouviu falar sobre essa história, vale a pena prestar atenção aqui. Dois estimados cientistas, o Dr. Alexander Trofimov e o Dr. Vlail Karnashev, Eles construíram uma câmara de metal estranha em seu laboratório experimental na Sibéria, na Academia de Ciências da Rússia. A ideia era conduzir um experimento de percepção extrasensorial para entender a habilidade da mente humana de receber informações invisíveis através de mensagens psíquicas. Mas, o que eles não sabiam e eles nem podiam imaginar é que essa câmara os levaria para o evento mais bizarro que já foi registrado na história do Polo Norte até os dias de hoje. A câmara que eles construíram era um cilindro feito de alumínio polido e eles chamaram essa câmara de Espelho de Kozirev. O nome do aparato foi dado graças ao famoso astrofísico Nikolai Aleksandrovich Kozirev, que depois de 10 anos de isolamento forçado, fez uma das maiores descobertas de sua vida. Alguma vez você já ouviu falar da teoria do tempo de Kozirev? Enfim, ele postulou e criou essa teoria e também criou um aparato teórico que ele não conseguiu terminar porque ele morreu subitamente em 1983. Depois de muitos anos de experimentos mentais, o Kozirev isolado lá numa cela de prisão, ele fazia muitos cálculos e ele resolveu focar os pensamentos dele na física teórica. Depois que ele foi libertado da cadeia, ele estava completamente desconectado da realidade porque ele não tinha contato com ninguém lá dentro. Ele não sabia nem quais eram as últimas e novas descobertas científicas. Para vocês terem uma ideia, ele nem sabia que a energia nuclear tinha sido descoberta. E foi aí então que algumas controversas sobre ele começaram a surgir porque ele estava lá preso, sem contato com ninguém. E daí ele sai de lá com um trabalho absurdamente perfeito sobre o tempo, que é a teoria do tempo. E, obviamente, o homem bugou a mente da sociedade inteira. Da onde que ele tirou essas informações? Se ele estava dentro da cadeia e se ele não tinha contato com ninguém porque ele estava em isolamento? Por incrível que pareça, gente, ele baseou toda essa teoria dele em memória fotográfica do trabalho de Einstein e de Herman Minkowski, argumentando que a gravidade não é uma força, mas sim uma dimensão quadridimensional do espaço-tempo contínuo. Então, baseado nessas ideias, o Kozirev propôs algo que poderia ser criado para afetar intencionalmente o tempo. Ele disse uma frase que chocou a comunidade científica na época. Ele disse, um espelho pode ser feito para dobrar absolutamente tudo, inclusive o tempo. E, com isso, ele não estava querendo ser metafórico, não, tá? Ele estava querendo nos dizer que nós realmente podemos atravessar um espelho. Inclusive, alguma vez na sua vida você já atravessou um espelho? Responda aqui nos comentários. Eu atravesso sempre e é muito bom. E não, eu não estou sendo irônica, nem metafórica. Eu atravesso espelhos. Se você não atravessa, aí é porque você não é da seita, né? Aí eu já não posso fazer nada. Ele propôs que a luz e o tempo não são tão diferentes assim um do outro. A luz é um tipo de energia. Então, ele chegou à conclusão que o tempo também deveria ser uma. E, de maneira similar com a luz, nós apenas percebemos uma fração dela dentro de um espectro muito maior. Por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta são invisíveis aos olhos humanos. Mas, isso não significa que eles não estão ali. Então, de acordo com o Kozirev, o tempo funciona da exata mesma forma. Passado, presente e futuro estão existindo simultaneamente. E não apenas de acordo com o Kozirev. Porque nós temos outros vídeos aqui no canal, inclusive sobre descobertas do James Webb, que comprovam que presente, passado e futuro não existem. Ou seja, será que isso é só uma teoria mesmo? Vamos seguindo aqui que a gente tem muita informação ainda. Voltando lá para o espelho, então. De acordo com ele, o espelho não reflete a luz, mas ele muda a direção da luz. Então, se você projetar a luz de uma maneira correta, você consegue dobrar o tempo através do espelho. Naquela época, quando ele falou sobre isso, foi um enorme tabu. Até hoje é. Eu estou falando abertamente para vocês que eu atravesso espelhos e está todo mundo pensando, nossa, a Carol fumou um grandão hoje. Não está? Você não está pensando isso de mim? Mas saiba que eu fiz proherde, gente. Eu não consumo nada dessas coisas, nem álcool. Eu realmente atravesso espelhos. Então, se naquela época já foi um tabu, hoje é um tabu, quando será que a sociedade vai perceber que é possível sim atravessar espelhos? Ele foi muito rechaçado lá no passado, mas ele continuou a fazer seus experimentos e ele descobriu uma liga de alguns metais com alumínio e desenvolveu um espelho côncavo. Hoje em dia, a gente utiliza esse espelho côncavo que o Kozerev desenvolveu em telescópios astronômicos. Ele começou a construir um aparato que consistia nesse espelho côncavo aí, colocado em formato de cilindro e dentro dele teria um espacinho para uma pessoa se sentar. Durante o processo de funcionamento do aparato dele, esse cilindro girava no sentido horário. Então, teoricamente, a pessoa que ficasse sentada ali no centro do espelho, ela estaria em diversos locais no espaço-tempo contínuo ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, ele nunca conseguiu terminar esse experimento dele, porque ele faleceu de uma causa desconhecida em 1983. Foi uma morte súbita e bem estranha também. E isso nos leva de volta, então, para o Dr. Alexander Trofimov e o Dr. Vlaíl Karnashev, do começo desse vídeo. Porque eles foram os caras que realmente terminaram o experimento, construíram o espelho e performaram o experimento de Kozerev com pessoas reais. E obtiveram resultados reais, resultados científicos. Negócio... Olha, se você não está preparado ainda, porque você vai ouvir aqui dentro desse vídeo, prepara! O experimento realmente funcionou e o que eles viram ali não foi nada bonito. Eles levaram o dispositivo para um vilarejo remoto na região da Sibéria, numa cidade que se chama Dixon. E esse local foi escolhido a dedo por eles, porque, segundo eles, a camada do permafrost da Sibéria guarda informações de centenas de milhares de anos do mundo. E se você não sabe o que é permafrost, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui do canal, onde eu explico não só o que é permafrost, mas também o motivo pelo qual o derretimento do permafrost é muito perigoso para nós humanos. Depois que eles concluíram o experimento, eles escreveram um livro sobre esse experimento, chamado Cosmic Consciousness of Humanity, que é, inclusive, o livro que eu estou utilizando para fazer esse vídeo aqui. Então, o que eles viram dentro do espelho, mesmo sendo coisas perturbadoras, são eventos documentados, cientificamente documentados. Eu vou descrever a partir de agora nesse vídeo exatamente o que eles viram, e é extremamente perturbador. Então, você permaneça nesse vídeo aqui apenas se você tiver certeza do que você quer ouvir. Primeiro, gente, quando tudo começou, quando o experimento começou, todo mundo começou a sentir muito medo. Todas as pessoas envolvidas na pesquisa, os guardas do laboratório, as pessoas do refeitório, todo mundo do laboratório inteiro, e da cidade inteira de Dixon, começaram a sentir muito medo. Era um medo irracional, que não fazia sentido, e que aumentava à medida que eles se aproximavam do cilindro, lá com os espelhos girando. Que eles tiveram que desligar o espelho, fazer ele parar de girar. E ninguém sabe explicar o motivo pelo qual estava todo mundo com medo. Por volta de uma hora da manhã, eles começaram a sentir uma presença na sala. Eles descreveram essa presença como sendo um líquido que saiu do espelho e inundou a sala inteira. Foi então que por volta das duas horas da manhã, mesmo com o aparelho desligado, um flash de luz roxa piscou dentro do espelho. Essa luz roxa veio acompanhada de um cheiro de ozônio que... Só quem já sentiu cheiro de ozônio sabe o que eu estou falando. Agora, pasmem. Porque parece que eles realmente abriram um portal naquele lugar. Porque os guardas do laboratório disseram que existia uma luz pairando no céu, acima do laboratório. E essa luz foi vista diversas vezes durante aquela noite. Durante os dois primeiros meses do experimento, houve sete relatos de ovnis e de objetos no céu, acima do laboratório. No Natal, em 25 de dezembro, eles finalmente conseguiram entrar na câmara para performar o experimento. E estranhamente, todos que entravam na câmara do espelho de Kozerev viam símbolos. Símbolos brilhantes que passavam pelas cabeças deles e estavam por todas as partes. Os experimentos do laboratório de Dixon, então, seguiram por seis meses. E vocês estão vendo agora os desenhos dos símbolos que os cientistas viram dentro do espelho. E mesmo não tendo contado um para o outro o que eles viram, todos viam os exatos mesmos símbolos. Isso é muito estranho, não é? Outro cara que teve uma experiência muito parecida com espelhos e símbolos foi o John Dee. Vocês lembram desse vídeo aqui que eu postei aqui no canal? Bom, eu deixarei aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. Mas olha, não querendo ser assim, conspiradorazinha barata, mas já sendo, parece que as histórias estão interconectadas. Então, assim, coincidência? Acho que não. De todos os símbolos que apareceram dentro dos espelhos, dois símbolos me chamaram muita atenção. Um deles é o olho, que é associado a Horus, o deus egípcio, o olho de Horus, que foi usado posteriormente pela maçonaria como símbolo. E o outro símbolo é esse aqui, que está na bandeira da paz, que foi canalizado por um cara chamado Roy Rich, que criou o pacto de Roy Rich, que posteriormente culminou na criação da ONU, que é um acordo de paz entre os pais, de paz entre os países, que fique bem claro. Eu tratei sobre esse assunto de Roy Rich, sobre a criação da ONU, e sobre o pacto de Roy Rich, em dois momentos aqui nesse canal. O primeiro foi quando eu contei a história do desaparecimento do próprio Roy Rich, e depois que ele voltou desse tal desaparecimento, ele voltou com umas ideias esquisitas. Ele voltou com um pacto na mão. Se você ainda não assistiu, todos esses vídeos que eu estou mencionando aqui dentro desse vídeo, também ficarão aqui embaixo na descrição, para você assistir depois, no conforto do seu lar. E um outro momento, que nós mencionamos esse símbolo aqui no canal, foi quando eu entrevistei a Vânia Temporini, que é especialista no calendário Maia. E acreditem, esse símbolo também se repete no calendário Maia. Também deixarei o vídeo no card aqui em cima e na descrição, caso você ainda não tenha assistido. Então, entre 1990 e 1997, eles documentaram 1.200 símbolos que saíam de dentro desse espelho. Claramente, existe ali algum tipo de comunicação, uma comunicação com o lado de lá, alguma coisa que a gente desconhece. Em 1997, o doutor Alexander Trofimov e o doutor Vlaíl Karnashev, eles tiveram resultados ainda mais bizarros. Por quê? Porque eles fizeram uma parceriazinha com cientistas britânicos, para levar os espelhos de Kozerev para o Stonehenge. E, gente, performar o mesmo experimento próximo ao Stonehenge, fez com que eles tivessem mensagens absurdas de seja lá o que for que existe do lado de lá. Mas, até por uma questão de tempo e porque eu sei que eu já segurei vocês muito tempo aqui dentro desse vídeo, então, se você chegou até esse ponto do vídeo, comente Eu também atravesso espelhos aqui embaixo no comentário. Mas, atenção! Esse vídeo aqui vai ter a parte 2. Sí, de obra espanhola. Vai ter a parte 2? Sim. E vai ser o próximo vídeo aqui desse canal. Então, hoje é dia 2 de outubro, certo? No dia 4 de outubro, você não perca, porque eu vou te contar o que aconteceu com o experimento de Kozerev, o que eles viram dentro dos espelhos quando eles começaram a performar esses experimentos perto do Stonehenge no Reino Unido. Fiquem ligados, não percam absolutamente nada do que eu postar, porque nós estamos num mês onde nós estamos desvendando mistérios de civilizações perdidas no tempo. pouco. E esse mistério aqui vai se conectar com outro mistério que vai se conectar com outro, que vocês vão falar ai Carol, caramba, minha cabeça vai explodir. Esse é meu objetivo mesmo. Não percam absolutamente nada. Se o YouTube não te entregar as notificações do canal, passe aqui pelo menos uma vez por semana que sempre terá vídeos novos. Eu posto vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas e você não pode perder absolutamente nada. Tá bom? Estamos combinados? Vejo vocês dia 4. Bye! E aí